Vamos conversar com a minha querida Day Oliveira? Ô Day, tudo bem? Olha, eu sei que a gente tinha conversado ali pelo WhatsApp, mas eu, nesse momento, não faço ideia de onde você esteja sobre essa perseguição que aconteceu hoje pela manhã. Quais as informações que você conseguiu apurar aí junto com a PRF? Bom dia. Olá, Rôde. Bom dia. Nós precisamos fazer um deslocamento. Nós estamos aqui na 2ª Delegacia da Polícia Civil, que fica no bairro Vila Piloto. Neste momento, está acontecendo a pesagem das drogas que foram capturadas pela Polícia Rodoviária Federal. Quem vai contar como aconteceu toda essa abordagem e captura é o inspetor Torres, que está aqui ao meu lado, é chefe da Delegacia aqui de Três Lagoas. Inspetor, bom dia. Como aconteceu? A informação que nós temos até agora é que um PRF estava saindo de serviço e percebeu a suspeita. Foi isso? Bom dia. Exatamente. Um dos policiais, ao chegarem perto de uma operação que está ocorrendo aqui na nossa região, ele verificou um retorno muito brusco de um dos veículos que estava transitando no sentido onde estava a barreira e ele passou para uma equipe que estava deslocando para participar dessa operação e na tentativa da abordagem ao veículo, o cidadão, ele tentou, evadisse da fiscalização, aonde foi chamado as outras unidades, as outras forças operacionais da região e nós conseguimos capturar o foragido ali da fiscalização. Inspetor, foi uma ação conjunta. Neste momento que ele tentou a fuga, vocês comunicaram à Força Tática, à rotaia aqui de Três Lagos, tiveram também o apoio da Polícia Militar, até mesmo do Estado de São Paulo, é isso? Isso. De imediato, eles se prontificaram e Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, juntamente com a Polícia Civil, todos que estavam ali, nós estamos em um grupo grande, fiscalizando, né? Todos eles se empenharam, ele entrou em uma mata ali, próximo ali, mas conseguimos êxito ali em conjunto, fazer a apreensão do cidadão fugitivo. Inspetor, o interessante é que a estimativa estava em meia tonelada, mas até o momento já tem mais de 700 quilos aqui, conforme a pesagem, né? Deve dar muito mais. Isso, a média, nós estávamos previndo aí, a média de 600, 700 quilos, mais de meia tonelada de maconha, né? E provavelmente nós vamos superar essa previsão. E o curioso é que mesmo diante dessas abordagens, as mídias informando sobre o trabalho constante da PRF, mesmo assim, Três Lagos continua sendo rota para o transporte de drogas ilícitas. Isso, a única maneira de acessar o estado de São Paulo, através de Mato Grosso do Sul, são pelas pontes. E como o Mato Grosso tem essa região fronteríf, onde existe a ponte para transportar de um estado para o outro, então acaba sendo um local que há bastante circulação dessas pessoas carregando essas drogas. E, condutor, a gente sabe que o condutor que estava transportando essas drogas ilegais, a maconha, foi conduzido para a DEPAC. Nós temos alguma informação, idade, que nós podemos passar neste momento? Olha, ele informou que pegou a droga em Iviema, que estaria levando para a capital paulista. Ele iria levar para São Paulo as drogas que foram ali, propagadas ali com ele naquele momento ali da abordagem. Inspetor, muito obrigada. Eu vou me dirigir agora, Rúdia, a você aí no estúdio. Gostaria de saber se as pessoas aí na internet, por meio das redes sociais, têm alguma pergunta a fazer ao nosso inspetor, alguma dúvida que você queira abordar também? No momento aí está tendo bastante movimento dos policiais, né, aí da PRF, os policiais rodoviários federal, justamente fazendo a pesagem e também o armazenamento dessa droga, né? Eu estou vendo ali que é feito esse bloco de drogas ali, e, obviamente, também eu imagino que a Polícia Rodoviária Federal também tem um setor de inteligência que auxilia nesse trabalho, né? A Polícia, geralmente, quando ela faz esse tipo de operação, esse tipo de atraque, já tem tido aí, gente, um trabalho prévio, ou seja, o setor de inteligência da Polícia já faz esse monitoramento, essa investigação, logicamente, para a Polícia Rodoviária fazer esse atraque já certeiro. Pergunta para o inspetor, então, como que é feito, enfim, o que ele pode falar do setor de inteligência e como que é feito esse trabalho de inteligência da PRF para conseguir dar esse estilo certeiro, né, para conseguir dar esse atraque mais preciso e, logicamente, também esse prejuízo aos traficantes. Como que é feito esse trabalho de inteligência? Tá certo. Eu vou me dirigir ele aqui, Rúdica, ele continua monitorando a pesagem das drogas. Inspetor, nosso apresentador está questionando a respeito do setor de inteligência que a PRF tem, essa ação conjunta com as polícias aqui da região, para justamente saber fazer esse monitoramento, né, conseguir fazer essas capturas, porque, como foi um PRF que estava de serviço, já identificou logo a suspeita, então, isso é devido a esse serviço de inteligência e, a partir de agora, né, vocês conduzem essas drogas ilícitas para tomar as providências cabíveis. Isso, a maioria dos policiais, eles já têm essa expertise. A princípio, foi ali suspeita, uma suspeita, e o veículo placa de fora, e nessa suspeita aí, nós conseguimos identificar esse transporte aí de maconha por esse cidadão. É um trabalho constante do serviço de inteligência, inspetor? Não, aparentemente, neste momento, não. A gente tem o nosso serviço, mas esse foi de um foco de um colega que observou que havia uma anormalidade ali. Então, poderia ser uma infração de trânsito, né, mas acabou evoluindo para um tráfico de drogas ali naquela abordagem devido ao movimento da qual o cidadão ele fez próximo à barreira onde estava ocorrendo a fiscalização. Mas podemos dizer, inspetor, que graças a esse trabalho, esse serviço de inteligência, todos os PRFs são preparados para fazer esse monitoramento, para identificar uma possível suspeita, até mesmo quando for o transporte ilícito de drogas. Isso, esse serviço que é feito individualmente e também coletivamente, acaba dando êxito em abordagens da qual nós fazemos apreensões de grandes quantidades aí de drogas durante a rodovia. Então, não é o primeiro caso que isso ocorre, já ocorreu outras vezes, de colega vendo o veículo voltar e também vendo o veículo suspeito no trecho e ele passar para uma outra equipe e ocorrer de nós obtivermos êxito em fazer apreensões aí de grandes quantidades de drogas aqui na nossa região. Inspetor, eu agradeço mais uma vez. Rude, então, está aí o caso, nós seguimos acompanhando. Não temos ainda a pesagem completa da droga, inspetor? Ou temos? Não, mas vai dar 600 e... alguma... 600... 672 quilos. Então, mais de meia tonelada de droga, de maconha foram apreendidas nessa abordagem, nessa fiscalização que ocorreu hoje de manhã. Inspetor, agradeço mais uma vez. Rude, então, está aí. Pesagem concluída, 672 quilos de maconhas que vinham, né, de Viemos, segundo informações que nós temos até o momento. e aí